Embora não pareça, as hienas são uma das melhores caçadoras de toda a África. Seu modo de vida engana muito em relação a sua capacidade de caça. Taxadas como comedoras de carniças, hienas são um dos poucos predadores que tem a capacidade de comer animais já mortos e devorar até seus ossos e pelos. Elas conseguiram isso durante muitos anos de evolução. A hiena é o único grande predador capaz de rivalizar com os felinos africanos, e isso graças ao seu trabalho em equipe. Quando caça sozinha, os animais que ela pode matar se limitam a espécies de tamanho médio. Agora, quando elas caçam em grupo, isso muda. Grupos de hienas conseguem matar grandes animais das savanas africanas como guinus, zebras, búfalos e até mesmo outros animais surpreendentes. Assim como nesse caso surpreendente, onde um grupo de hienas mata um dos animais mais perigosos da África. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grupo de hienas está atacando um grande hipopótamo todas de uma vez. O hipopótamo está no chão, ao que parece na margem de um rio. Um enorme grupo de hienas cerca o gigante e tenta matá-lo. Além de seu grande tamanho, o hipopótamo também tem uma grande resistência. Mas dessa vez, parece que ele não conseguiu resistir às hienas. Matar um hipopótamo desse tamanho não é para qualquer um. E as hienas encontraram no grupo de predadores do topo da África e do mundo ao conseguirem esse feito.